Olá, eu sou o Renato Ribeiro de Almeida e nós entramos contra as chamadas candidaturas laranjas, essas candidaturas que aconteceram, a nosso ver, na cidade de Mauá em duas legendas, o PSB 40 e o PSD 55. E por que ações como essas são tão importantes? Essas ações são importantes porque é uma tarefa das mulheres e também dos homens, portanto, uma tarefa de todos nós lutarmos por maior participação das mulheres na política e que essa participação seja efetiva, que essas mulheres, afinal de contas, atuem diretamente na política e não sejam usadas simplesmente para cumprir papel, ou seja, para tapar buraco, para artificialmente estarem ali simplesmente como candidatas, mas sem uma função específica colocada. Portanto, a jurisprudência, tanto do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, quanto do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é que quando acontece situação como essa, toda a chapa tem sua votação anulada. E os eventuais vereadores que venham ter sido eleitos dessa forma, eles acabam também perdendo o mandato. Então, nós ingressamos com essa ação em Mauá contra dois partidos, isso naturalmente pode ter reflexos, caso a Justiça Eleitoral entenda, reflexos bastante severos, mas é uma defesa também das mulheres, porque não se pode mais no ano de 2020, numa eleição como foi essa eleição passada, se aceitar que as mulheres sejam usadas como candidatas laranjas em nenhum lugar, muito menos numa eleição para vereadores do município tão importante como é o caso de Mauá. Então, eu deixo aqui a meus amigos de Mauá o meu abraço e espero, e espero com a maior parte da população, que eu tenho certeza que vai apoiar causas como essa, que nós tenhamos sucesso. Uma boa noite a todos.